Então vamos começar. Ai, o que você tá fazendo, garota? Põe a roupa! Eu pensei que você ia querer dar uma olhada antes das fotos. Mas não tem nem cortina nessa sala! Peraí, isso vai dar! Mas qual é a dessa garota, hein? Porque ela começou a tirar a roupa do nada. Prontinho. O nosso amigo virjão, mal viu ela vestida de cosplay, ficou todo abananado, que nem um gelado no deserto. Mas acho que as duas próximas cenas, o coração do nosso amigo não vai aguentar de tanta emoção. E agora? Calcinha! Eu quero saber o que você acha desse tipo de calcinha, hein? A calcinha faz parte do cosplay, então não tem problema você olhar. Aham, sim. Pessoal, depois de ver esta cena, não podemos perder o próximo evento de cosplay. Claro que não, que isso é uma coisa super normal! Então, o que achou? Você gostou? Que demais! O zíper ficou preso, será que você pode me ajudar a tirar a roupa? Puxa bem aqui, ó. Ah, tá, é... Você conseguiu! Muito obrigada! Obrigada por me segurar para eu não cair. Eu acho que agora você já pode me soltar também, né? Tome para a porta, mulher! Os realizadores deste anime sabem bem o que o público quer. Vão logo com tudo no primeiro episódio. É pena que o nosso amigo é um histérico. Obrigado por assistir até ao fim. E até o próximo vídeo. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!